Acima de tudo, espero mostrar a mim mesmo que sou capaz de fazer aquilo que ele me propõe. Mostrar-me a mim mesmo que eu tinha receio, mas que se eu realmente quiser aquilo, que vou conseguir. Ele foi sempre gordinho. Ele comia muito, sempre, muito, muito, muito. Parecia que as coisas tinham a acabar. Comia só o frigorífico, tudo o que apanhava lá, comia. E a gente dizia assim, o Gonçalo come mais devagarinho, o filho mastiga. Ele até nem mastigava, o comer fazia e ficava lá. Ia logo para dentro. Uma vez que fui jantar fora, disseram-me para eu partilhar uma pizza com a minha irmã, comia a minha metade. Quando chega ao final, baixo a cabeça e começo a chorar. Comecei a chorar porque queria comer mais. e acabei por comer. Posso dizer que o que me deixa mais satisfeito e orgulhoso é conseguir ajudar as pessoas. Quando alguém chega ao pé de mim, por exemplo, com uma dor ou outra, e eu consigo com técnicas manipulativas, depois com o treino de força, com mobilidade, ajudar essa pessoa a deixar de ter dores e conseguir fazer a vida dela, conseguir brincar com os filhos deles, ou os avós a brincar com os netos, isso deixa-me satisfeito. Vejo-o como um personal trainer muito bem sucedido, talvez se calhar o mais bem sucedido da nossa cidade. E vejo-o com muito mais consciência daquilo que faz. Ou seja, ele assume desafios e tenta sempre superá-los ao máximo. Já não vira às costas, já não fica fechado em casa, já não diz que não. Ele agora entrega-se. A pessoa quando é muito determinada como ele é, às vezes pode extrapolar limites e eu sempre vi o Gonçalo como uma pessoa muito racional. Eu julgo que ele, sendo esta área da paixão dele, eu acho que era mesmo a única forma de ele conseguir provar aquilo que provou. Ana Mária Obram A BALALA 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 A BALALA A BALA Esta vontade do Gonçalo de competir já bem de algum tempo, o que eu acredito é que ele possa ter uma história diferente para contar aos clientes dele. Ou seja, mostrar que se ele consegue, qualquer um pode conseguir. E o histórico do Gonçalo é um histórico de alguém que tinha peso a mais e que conseguiu transformar esse peso a mais numa condição física espetacular que permitiram um palco. Essa história de sucesso que se ele consegue, os outros também conseguirão e que é realmente possível transformar corpos. Então, não tenho dúvidas é que ele vai voltar com um momento mais blindado do que ele já tem. De onde o Gonçalo veio há uns anos atrás, era uma criança com excesso de peso e onde ele está agora, o que ele conseguiu atingir acaba por nos motivar também. Acho que a maior vitória dele foi ter conseguido passar por este processo sem dúvida nenhuma. nós vimos o que o Gonçalo passou e sofreu. Então, para nós, ele acaba por ser já um campeão. Quando me sentia feliz, acabava por me compensar com comendo. Quando me sentia triste, compensava-me comendo. Então, a comida era um refúgio. No que depende de mim, ou seja, quando eu digo isto, no que eu tenho controlo e sou eu, eu sei que chego onde eu quiser. Foi talvez isso que me fez gostar tanto da musculação e desta área do fitness. Onde as minhas ações, onde as minhas atitudes vão refletir nos meus resultados. Como sou eu que controlo todos os elementos, se falhar a culpa é minha. O dia começou bem cedo para mim, porque foi uma noite que não dormi nada. Juntamente com a água que não podia beber, isso fez-me acordar cedo, bastante cedo. Depois era, quanto mais perto da prova, mais ansioso se ficava, nervoso. O backstage deu-me a conhecer pessoas cinco estrelas. Não senti que havia grande rivalidade no backstage. É uma competição, mas as pessoas que estão lá atrás estão com o sentimento que fizeram foi o máximo delas, que ali naquele momento já não há nada e que podem alterar. É só mostrar o trabalho que foi feito. Se eu não tivesse passado pelo processo, acredito que ainda iria estar aqui este sentimento de será que sou capaz, será que não sou capaz. E o Gonçalo, atendendo à genética dele e ao passado dos excessos de peso e obesidade, passou por momentos mais difíceis que outros atletas, certamente, que nunca passaram por esta condição. Uma vez que ele continua a ter nele muitas condicionantes por esse período da vida dele. Se ao longo do processo houve sempre alegria no ouro, não foi um processo sempre feliz, porque nós focamos-nos no resultado final e se isto deve ser o objetivo para toda a gente ou se toda a gente se deve espelhar no resultado final para querer copiar, não. Mas acho que também não é esta a mensagem que nós queremos passar. E aí E aí E aí E aí E alcancei uma realização pessoal. Eu senti-me bem feliz quando saí do palco, pelo processo, por o que fiz, houve coisas que eu fiz bem, houve coisas que eu fiz mal e isso fez com que eu percebesse o que é que eu quero ou não fazer, o que é que eu quero continuar ou não a fazer, como eu era e como eu consegui chegar e como eu consegui tornar, isso acaba sempre por um nível motivacional mostrar a outras pessoas que é possível nós mudarmos. E aí Pois é E aí 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 O que mais me tocou foi a reação dos meus familiares, nomeadamente o meu sobrinho. O meu sobrinho foi, e quando ele me viu, ter que fugir para mim e dar um abraço, foi bom. Dei um abraço e dei um pastel de nata. Obviamente que o pastel de nata foi logo de vela. Para terminar, é só agradecer às pessoas que se mantiveram perto de mim durante toda esta preparação. E quero agradecer por tudo a essas pessoas que vão ficar marcadas para o resto da minha vida, porque isto foi a primeira vez, e a primeira vez fica sempre. Ainda não tem que dizer aquilo que foi sempre um ninho bom e continua a ser um ninho bom e continua a ser o meu orgulho. Está tudo dito. É o meu orgulho. Bom, vamos lá. Obrigado.